Houve um silêncio no céu ao perceber a tua dor Quando te faltou palavras e as lágrimas rolou Dentro do peito uma aflição que invadiu teu coração Te faltou forças para crer na tua libertação Se o seu travesseiro pudesse falar O que as suas lágrimas irão gritar Desesperado em tanto amor Ó meu Deus vem me ajudar A vontade de sumir Te faltam forças para seguir Você até pensou Nunca mais irei sorrir Mas essa canção Deus vai te anunciar Para a tua alma levantar E te dizer que a tua história vai mudar Não tema Deus não te esquecer O que é seu não se perdeu E vindo um novo tempo e ele trazendo O que Deus te prometeu Pai, levante a cabeça E nunca se esqueça Que o teu Deus contigo está Sai, sai, sai dessa tristeza E não importa o que aconteça Nas mãos de Deus você está Vai, chega a tua alegria E as forças que sentia lá no trono Deus sobre te derramará Então, não temas não Deus vai te tirar do chão E anunciar Que no amanhã chegará A libertação Então, não temas não Deus vai te tirar do chão E anunciar Que no amanhã chegará A libertação Ouve o silêncio